PIKACHU Cadê você amigo? Mas o que é isso? Ei você! Você não acha que tá no anime errado não? É que eu perdi meu pikachu Pika pika Cadê a pika? Onde? Você me disse ainda agora Ele é batedor de gente Ele já bateu na cara ali de gente Só que eu falei pra ele e falo Ele nunca bateu no homem não Até hoje ainda não bateu não Ele é muito saliente Ele já bateu em muitos Ele já bateu em muitos Mas só que eu disse que ele nunca bateu no homem até hoje Ele nunca bateu